Fala pessoal do canal aqui da Estrela, hoje eu tô trazendo pra vocês uma opção de sofá muito bacana e elegante É o sofá Live in Tokyo, certo? Com quatro almofadas soltas, lembrando que as duas almofadas de encosto são soltas E as almofadas decorativas também, ó, ele vai com as almofadas, tá? E ó, o seu braço é reto, certo? Possui esse detalhezinho aqui bem bacana, deixando esse sofá bem mais charmoso e elegante, né? Possui aqui esse assento bem confortável, certo? Os seus pés são em madeira, certo? Madeira maciça, muito bacana e elegante esse sofá Live in Tokyo Lembrando que nós possuímos também outras cores, certo? Se ficou alguma dúvida em relação a esse sofá Live in Tokyo, eu peço pra que vocês entrem em contato com a nossa equipe no WhatsApp Que eles vão estar tirando todas as suas dúvidas Tamo junto e até o próximo vídeo, tchau!